A mamãe não tem maturidade pra isso aqui, a mamãe não tem, as crianças dormem, a mamãe acende luz na cala, só pra ver, olha isso, tão encaixadinho, dormindo de conchinha, fazendo colação, e, ai meu Deus, ai mamãe, que coisa mais linda, ai que coisa linda. Mamãe não aguenta, é muita fofula, é muita fofula, tá com frio, mas tá com frio mamãe, tá frio.